Por que? Por que? Por que? Eu não entendo. Devo te sentir vontade de beber sangue. Eu não entendo. Por que? Que isso aí? Não tenha medo. Não há o que temer. Eu só quero um pouco da sua bem-prestada. Boa, garota. Eu atravessei o imenso oceano para me tornar o líder do seu povo. Líder? Isso mesmo. Dos Ximas. Ximas? Não sei nada sobre eles. O seu corpo deve se lembrar dos nossos ancestrais, que ofereceram a nossa obra, e recebem o poder do mesmo sangue que você. Meu sangue? Sangue? Eu desejo sangue! E foi assim que descobri que tinha sangue de vampiro em meu corpo. Agora lembrei do meu passado. Nós caí sem vampiro. Nós foram sonados pelos Ximas. Por isso, preciso enviar até o último Xima de volta para as células. Assim poderei trazer minha família de volta. Larga, como punição por falhar e me matar, sua voz e seu rosto serão selados. Você será meu servo, até que o último Xima seja enviado para as células. Em troca, eu te libertarei. Um, meu servo. Um, meu servo. Um, que me ajuda e compreende meu coração. Vamos, Larga. Ainda temos muitos Ximas para caçar. Palmas! Tira uma dúvida, por favor. Tira uma dúvida, por favor.